Como você pode ter certeza de que você é um cristão? Você pode ter certeza de que é um cristão na autoridade de Deus e da Bíblia. A Bíblia diz que se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus ressuscitou entre os mortos, serás salvo. A Bíblia também afirma, mas a todos quanto receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a sabermos que creram em seu nome. Se você recebeu a Cristo como seu Senhor e Salvador e crê que Jesus morreu pelos seus pecados, você é um cristão, aleluia! Você não é um cristão porque você é perfeito nessa vida. Infelizmente, nós nunca seremos perfeitos. Você também não é um cristão porque você vai à igreja, apesar de ir à igreja ser uma coisa boa. Você não é um cristão porque você se sente como um cristão, porque nossos sentimentos podem mudar. Se você recebeu a Cristo como seu Senhor e Salvador, você é um cristão, filho de Deus. Você pode agradecer a Deus todos os dias por ter Cristo em sua vida.